O meu futuro O meu futuro O que me reza acima Na palma da mão Vou suar até ao fim Pra esticar o orçamento E as contas por pagar Vão ser todo o meu prometo Nem a bruxa modifica Este destino que é cego Aí chegando ao dia venido Lá vou direitinho Para ele Lá Leram Me assim Toda inteirinha Na palma da mão Sei que está para vir A vida a por mim Que é grande em talão Eu a não podia comprar Nem patrão Nem carval Ai que aflição Ai que aflição O que me reza acima Na palma da mão Eu a não podia comprar Nem patrão Nem carval Ai que aflição Ai que aflição O que me reza acima O que me reza acima Na palma da mão Amém Amém